Tudo bem Cristiano, isso aí, dando as boas-vindas aqui, representando, eu sou o Robalinho, você me conheceu na Nicarágua, depois se você quiser fazer uma pesquisa sobre o meu trabalho, é bacana, o Google tem algumas coisas, eu desenvolvo um trabalho no Cades, o Surf Coach Rio já há 17 anos e sigo desde então desenvolvendo minhas técnicas como professor e como coach, já trabalhei no WCT, WQS, com muitos atletas de renome do Brasil e tive oportunidade também de ser treinador da equipe peruana e mais um bocado de coisas interessantes que eu já fiz ao longo dessa minha vida de profissional do surf, como treinador, tenho diversos títulos pelo Brasil e pelo mundo, ganhando campeonatos na Europa, na Austrália, aqui no Brasil, bastante coisa, e dentro de tudo isso que eu já fiz, uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar é com surfistas comuns, como eu me vejo, nunca fui um competidor, não tenho histórico de competidor, na prática sempre como treinador, sempre por trás do atleta, no sentido de colocá-lo na melhor posição possível para ele chegar nas melhores condições de exercer sua função de atleta profissional no mar, então eu tenho um prazer muito grande de encarar esses desafios com pessoas comuns que querem surfar bem, que tem o sonho de ter suas imagens bonitas, um surf de qualidade, acho que todo mundo que se preocupa em evoluir na vida vai pensar também em surfar melhor caso seja um surfista, então acho que esse tipo de perfil de pessoas está sempre buscando aperfeiçoamento, sempre buscando consultoria, e é assim que eu me vejo, como entusiasta do surfista também comum. Fala Cristiano, tudo bem cara? Legal, vamos começar esse trabalho, começo fazendo a propaganda aí dos nossos apoiadores, do nosso trabalho que é o Cades, que já tem tanto tempo, aqui eu já passo pro YouTube da sua namorada, a Eliana, que vai ajudar a gente aí nesse processo, tá? No futuro é o ideal que a gente consiga fazer com que a gente tenha mais ondas num vídeo só, mas sem problema, por enquanto a gente começa com os clipes, eu vou começar com essa onda de backside aqui, né? Já passando pra você, eu gosto muito de trabalhar com pause, que a gente pode ver a foto, a gente observar, no momento ali já de cavada, bacana, eu já vejo que você já tem vários princípios do surf, que são bem respeitados, tá olhando bem pra onde quer bater, isso aí é muito bom, conseguiu bater, acredito que essa batida saiu um pouco atrasada, ou seja, se você chegasse antes no leap, a manobra ia sair bem melhor, tá? Mas isso se deu muito provavelmente porque aqui na cavada faltou você olhar um pouquinho mais pra essa região aqui que era pra ser atingida e também lembrar de esse teu braço esquerdo, que é o braço dianteiro, quando você dropa, quando você cava e quando você sobe pra bater, ele é o braço líder do movimento. Então, o ângulo que ele entrar em direção ao leap, isso aí seria melhor até demonstrar de perto assim, mas tudo bem, a gente já começa a passar algumas informações assim, esse ângulo de entrada do braço tem que ser exatamente o ângulo que você vai fazer posteriormente com a prancha, então esse braço é o líder, ele vai na frente, mostrando o caminho e a prancha vem logo após. Lembrando que o ideal é que os braços estejam melhor postados quando você encaixar a manobra. A manobra como entrou um pouco por dentro do leap, acabou que ela não teve tanta explosão e não teve tanta projeção por causa disso. Se você conseguir bater um pouco antes nesse leap, a prancha vai bater mais forte ali e vai te projetar melhor. E os braços já devem estar em movimentos assim, parecido com um M, como assim? mais ou menos seguindo esse desenho do cursor aqui, tá legal? A gente vai buscar corrigir isso. Continuando aqui, Cristiano, tá? Esse aqui é o coaching 2, já vou dar mais uma corrida nessa onda, que na verdade ela tem 3 manobras, a gente ainda está analisando a primeira, já estou falando de alguns princípios pra você ir conhecendo a minha nomenclatura, a forma que eu gosto de falar sobre as coisas. Eu acho que você aqui fez uma torção de tronco boa, esse braço até aqui se posiciona bem, mas na hora de agredir, na hora de subir ele demora e também você acaba subindo a prancha quase que ao mesmo tempo do que você subiu o braço esquerdo, o que caracteriza muito mais uma escalada, uma pontada pra cima com a prancha do que realmente a batida, que você já tem que no momento do ápice, onde você consegue agredir o leap, bater com a prancha forte no leap, você já tem que estar com o corpo virado de volta, senão ele vira uma batida escalando, uma batida subindo, uma batida como se fosse uma batida quando a onda fecha toda, que você faz uma batida escalando, uma batida atrasada, né? Então é importante dar uma antecipada nesse movimento, você demorou um pouco a se reequilibrar, por causa disso também, usou pouco as coxas e os joelhos pra se flexionar e absorver essa dificuldade da volta da manobra, tá? Mas consigo recuperar bem o equilíbrio pra próxima manobra depois disso, fez uma entrada já um pouco de lado pra fazer a próxima batida, ou seja, a primeira foi atrasada, mas eu gostei mais da primeira porque ela agrediu mais no crítico, né? Tinha leap lá no começo, ó, boa batida e depois uma batida rasgando, né? Uma batida pra frente, mas com a projeção um pouco limitada, uma manobra que ficou um pouco presa, né? A rabeta saiu um pouquinho, mas ela ficou um pouco presa. E depois o que restou da onda, você deu outra batida, acabou ficando por ali que a onda não permitia mais nada, tá legal? Sozinho aqui, a gente vai ter vídeos aí em torno de dois minutos. Muito bem, Cristiano, que a gente tem a primeira oportunidade de falar do frontside, né? A gente tava falando de backside até o anterior, versão número 3. Você deu uma rasgada curta, deixa eu voltar nela. Passou bem o braço pela frente do corpo, isso foi legal, mas acredito que pra uma onda que tá um pouco cheia, que não tá tão em pé, esse braço aqui não pode passar tão alto. Isso é uma dica muito bacana. Tem um profissional amigo meu que sempre fala disso, eu andei fazendo uns erros assim, ele me corrigiu. Esse antebraço aqui tá passando da altura dos olhos, tá na altura da cabeça, do cabelo, não tá legal, tá muito alto. Isso influencia em que? Os seus calcanhares do lado de lá, na borda que tá enterrada na água, eles vão tá muito pesados por causa disso. Conforme você levanta esse braço, você tem mais peso na borda de lá, então ele só deve ser usado em situações extremas, onde você precisar desse corte na velocidade tão rapidamente. Então numa onda mais em pé, de repente pode se aplicar uma mão mais alta como essa, tá legal? Fica a dica aí. E o ideal é que você consiga dar essa rasgada olhando de volta pra essa espuma, que é onde você vai finalizar o movimento. E não foi exatamente o que aconteceu, né? Você rasgou e já de costas mesmo voltou pra espuma. Foi como se fosse uma mistura de um touchback com um snap. Tá bom? Mostrando bastante vontade aí. E voltando aqui, Cristiano, temos mais uma onda aqui de frontside pra analisar. Bastante focado na frente, ó. Tô vendo que você tá surfando com vontade, com garra, isso é bom. Nesse momento aqui, esse braço já é uma coisa importante dele não ficar muito, mas vamos observar mais, ó. Você projetou e acabou jogando a prancha na frente dos braços. Interessante. Esse braço esquerdo aqui, que também é o líder da batida de frontside no momento de subida, ou seja, enquanto você tá na subida aqui, esse braço aqui vai indicar onde você quer agredir o leap. Como você quer chegar lá. Lá em cima. Então é importante que ele suba. Nesse momento, você já abriu o peitoral, afastou os braços e tá fazendo uma escalada, né? Batendo assim de frente. Mas teve uma perda de impulso aí em função disso. Acabou desequilibrando, bateu atrasado. E é isso aí. Com o resto da velocidade que você tinha, ainda buscou uma rasgada. Alguma coisa que me diz que tua prancha tá desgarrando um pouco. Talvez a gente possa mexer em filha. Tenta me passar também o feedback do que equipamento você tá usando nas filmagens, tá? É uma opção aí pra gente trabalhar também. Vamos lá, Cristiano. Voltando aqui ao backside, ó. Bacana que a gente tá tendo essa oportunidade aqui. Mais imagens de backside. Diminuir um pouquinho aqui pra ficar melhor. Vamos voltar aqui na realização. Mais uma vez aqui, ó. Uma boa olhada pro leap, pra onde tá querendo ir. Me parece que aqui já tá um pouco de excesso de peso na perna de trás. O bico levantado me indica isso, tá? Seria melhor não ter. Agora é hora de levantar. O braço foi bem na frente, o braço líder, o esquerdo. Parece que você já tem essa percepção muitas vezes. E aqui, legal, quando a manobra entra, quando a prancha entra na manobra, você já tem a movimentação dos braços. Diferente daquela outra onda que eu analisei, você já tem uma volta melhor. O que aconteceu aqui, que a manobra não saiu tão boa. Saiu legal, foi uma boa escalada. Você vê que a prancha sai, tá bastante fora d'água aqui. Isso aí mostra bastante habilidade. Você cavou, conseguiu subir, e na parte alta do leap, passar dele. Legal, mas não houve impacto. Como é uma onda fechando, como a gente pode aproveitar bem? Se fosse um campeonato, né? Eu sei que você, de repente, não tá nesse objetivo. Mas e se fosse um campeonato? O que a gente poderia falar aí pra você? Você bater mais forte no leap, entrar mais no tempo do leap. Você deu praticamente um slowdown, uma batida escalando, voltou por cima do leap. Então vale a pena priorizar uma manobra agredindo o leap, e fazendo algum tipo de inversão da prancha, de volta, ó. No momento que você bate, você empurra a rabeta e volta, jogando mais água pra cima, né? Então é uma tentativa melhor pra você, nas próximas vezes, tentar entrar mais por baixo do leap, batendo nele, antecipando o movimento, e aí sim, concluindo a manobra.